E dia 28 de março vai ser desligado o sinal analógico em Rio Preto, Presidente Prudente e em algumas outras cidades da região. Por isso as pessoas devem se apressar para continuar recebendo a programação da TV gratuita em todos os aparelhos da casa. As famílias atendidas por programas do governo federal, olha só, vão receber os kits de instalação de graça. Só em Rio Preto são 10 pontos de distribuição dos kits para a TV digital. Dona Marli chegou a um deles antes mesmo de abrir as portas para garantir o dela. Meu marido ele adora televisão, não tem como não. Correu para deixar tudo certinho? Corri. 21 cidades da região de Rio Preto vão ter o sinal analógico desligado. Quase 250 mil domicílios e mais de 700 mil habitantes vão ser beneficiados. Para incentivar a instalação do sinal digital, a empresa responsável pela distribuição dos kits está realizando até sorteio de prêmios para quem instalar o aparelho. Tudo para que até o dia 28 de março o maior número de pessoas esteja preparada para a mudança. A empresa é uma entidade não governamental e sem fins lucrativos. É dela a responsabilidade de realizar a migração do analógico para o digital da TV aberta no Brasil. Para isso, só na região de Rio Preto, mais de 45 mil kits estão sendo distribuídos de graça. Assim que ela faz a retirada, ela vai levar esse conversor para a casa dela, que vem uma antena e um controle também. Ela faz a instalação e a partir do momento que ela faz essa instalação, ela já começa a receber esse sinal digital. Para quem tem dúvidas, a instaladora Daniele vai explicar direitinho como fazer para receber o sinal digital. Primeiramente, conectar a fonte a uma saída de energia e conectar na extremidade do conversor, essa aqui. Depois nós vamos pegar os fios e conectar cada um na cor correspondente. Agora é a parte da antena. Conecta esses dois cabos, um de cada lado e o cabo coaxial. Uma saída conecta na antena e a outra saída nós vamos conectar na outra extremidade do conversor. Agora é só conectar na televisão os cabos, as cores referentes aqui na saída. Agora vamos proceder a parte na televisão. Quando ligar a televisão já estiver na saída, vai aparecer este sinal, este aviso. Nós vamos precisar então, teclar na menu, busca de canais, dá ok. Buscar canais, ok. A TV do quarto da dona Antônia estava parada há cinco anos. Com a instalação do sinal digital, o equipamento agora funciona e com qualidade muito melhor do que quando ainda era nova. Agora eu posso assistir, já caí e dormi na cama, já estou na cama. Vou ficar assistindo, vou amar. Nossa, foi muito bom chegar esse aparelho para a gente, viu? A mudança representa a qualidade de vida para a dona de casa, conforto, entretenimento e um sorrisão estampado no rosto. É maravilhosa. Agora vai ficar serviço sem você. Vai ficar serviço de casa para amanhã. Vai ficar só para mais tarde.